A CIDADE NO BRASIL 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 Tive a ter a ver, o nome é pesado Os morrisos não sonhos, não sonhos se feram Mas as meras doропas? É que eles quebraram do outro lado O nome é que eles estão fechando Queria que eles falasse do outro lado O que eles falassem do outro lado? Ah, o que eles falassem do outro lado As pessoas falassem do outro lado A casa das pesadas Mas já vai ser lá fora. Mas vamos lá. Mas vamos lá. A gente vai rir, o que é que vai ser o mais pobre. Vamos lá. Nós vamos lá. Hoje em nós vamos lá. Não é? Já vai lá. Vamos lá. Você está aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 O que eu vou dizer que nós ivemos啦! Porque as bonecas confusas, mas isso é treinado por sua vida o cough de cá o cough deus A batama a batata Tududa Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.